Será mesmo que tem como aumentar os ganhos AdSense no YouTube? É óbvio que tem, eu uso essa estratégia há muitos anos e agora eu decidi revelar aqui pra você. Então ó, foca nesse vídeo que eu quero só ver quem é que vai chegar até o final. Será que você realmente é um dos guerreiros do YouTube? E aí, tudo beleza? Charrade aqui, você aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe realmente quem é que manda no YouTube? Sim ou não? Então segura aí que daqui a pouco eu vou te contar isso e ó, vai explodir sua cabeça. E claro, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Então presta atenção nesse charradinho aí, ó, pequeno, que vai subir na tela. Ó, se liga? Então tá, já se inscreve no canal já pra você não perder vídeos como esse, tá bom? Então ó, olha o homem bravo aí, ó. Bom, a primeira coisa que eu quero te falar antes da gente ir pra minha tela do computador é o seguinte, você sabe realmente como escolher os títulos pros seus vídeos? Quando você vai começar um canal ou tá no início de um canal, a estratégia é você tem que escolher palavras-chave que tem bastante busca e baixa concorrência. Esse é um ponto importante. E segundo, variações de palavras-chave, tá? Como é que você vai saber qual que é melhor? Por exemplo, dinheiro online ou dinheiro na internet? Qual dessas duas palavras-chave você vai usar no seu título, você vai usar no seu vídeo? Você sabe escolher qual é o critério pra você selecionar uma ou outra? Então ó, acorda aí que eu vou mostrar aqui na minha tela como é que essa estratégia funciona. Aí, agora sim, ó, tô aqui na tela do meu computador. Primeira coisa que você tem que fazer vai ser usar uma conta do Google Ads. A conta de anúncios do Google, você pode criar uma conta grátis que a gente vai usar a ferramenta lá. E eu vou te mostrar como é que você vai fazer isso agora. Beleza, agora é o seguinte, ó, tô aqui dentro da minha conta do Google Ads, tá? Que são as contas de anúncios do Google. Você pode criar uma conta aí, é gratuita. E aí tem aqui a ferramentas e configurações, tá? E aqui tem planejamento, ó, planejador de palavras-chave. É isso aqui que a gente vai usar. Essa ferramenta é gratuita aqui dentro. Eu vou clicar nela e observe o seguinte. Tem duas coisas que eu posso fazer aqui, ó. Descobrir novas palavras-chave e volume. Eu vou clicar aqui em descobrir novas palavras-chave. E eu vou digitar aqui agora as duas palavras-chave que eu acabei de falar pra você aqui no vídeo. Pra gente saber qual que é melhor. Porque não dá pra você ficar no achismo. Dinheiro online ou dinheiro na internet. Tá vendo? Ele adiciona ali duas palavras e eu vou dar aqui ver resultados. Pois bem, caí aqui nessa tela. Olha só, ele deu esses resultados. Vamos analisar um pouco melhor aqui? Perfeito. Olha só, eu digitei as duas palavras e aqui ele me dá o volume de pesquisas que estão sendo efetuadas no Google Buscas, tá? Então, dinheiro online tem uma média mensal de 6.600 buscas e dinheiro na internet 2.900. Aqui já tem uma noção de volume de pesquisa. A concorrência por essa palavra-chave é média. E aí sim, aqui a gente tem o valor do CPM, que é o custo por mil que o anunciante vai pagar pra exibir esse anúncio com essa palavra-chave. As palavras-chave que vão trazer, exibir esse anúncio pras pessoas. E olha só que interessante, existem valores diferentes conforme a palavra-chave, tá? Tem palavras-chave que não são tão populares e tem palavras-chave que são mais famosas, que já tá mais na cabeça das pessoas. Por isso que elas acabam digitando uma palavra-chave ou outra. Então aqui, olha só, o dinheiro online, ele tem um custo aqui por mil de 1.34. Ou seja, esse valor por a cada mil views aqui é mais caro, olha só, do que a palavra dinheiro na internet. Tanto aqui nesse lance de menor valor, quanto no lance de maior valor. Ó, pode ver que aqui é 1.34 e 3.91. Então o que eu faço é, bom, eu vou fazer o meu vídeo e vou mencionar ali, vou falar na minha capa, vou falar no meu título do meu vídeo, a palavra dinheiro online, ao invés de dinheiro na internet, tá? Eu posso usar também? Claro que eu posso, devo até usar ali na hora de formatar o vídeo, de fazer a otimização do vídeo CEO, né? Mas, presta atenção que o dinheiro online paga mais. Então quando a gente usa isso, lá no nosso vídeo, vai aparecer os anúncios aqui, né? Com essa palavra-chave vai trazer anúncios que estão pagando mais e isso aumenta os ganhos do canal. Só por você prestar atenção em qual palavra-chave é mais cara que você vai usar no seu vídeo. Então, quem que manda no YouTube? Quem que manda no Google? É o gestor de tráfego. É o gestor de tráfego pago. O cara que faz a campanha, tá? Que cria todos os anúncios e utiliza essas palavras-chave. É ele que manda. Então, se é ele que manda, é ele que vai escolher as palavras-chave para ter melhores resultados. E muitas dessas palavras-chave ele quer pegar, ele vai pagar mais caro para conseguir ali um público melhor. Você tem que ouvir. Você tem que fazer o seu vídeo para o gestor de tráfego quando a gente fala de monetização. Se você fizer o vídeo pensando nisso, com certeza você vai ter mais receita gerada. Porque vai estar aparecendo muito mais anúncios mais caros no seu vídeo. Poxa, Rádio, legal. Mas esses resultados, essas palavras que você mostrou, elas são do Google, não são do YouTube. Sim, mas lembre-se. O Google, agora também, já há um bom tempo, traz resultados de pesquisa mostrando os vídeos do YouTube. Então, use essa estratégia quando você quiser aumentar os ganhos do seu canal. Peraí, volta aqui para mim. Você realmente entendeu o que eu acabei de te mostrar? Sim ou não? Então, a sua tarefa de casa é teste. Faça testes a partir de agora com esses vídeos. Vai lá, aplica essa estratégia aí nos seus vídeos. Depois você volta aqui e comenta se deu certo ou não. Aqui, para o meu nicho de negócios e marketing, funciona muito bem. E por falar em funcionar muito bem, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que está aí o seu dedo? Está funcionando bem? Tá? Então é o seguinte, se você gostou desse vídeo, já deixa um like aqui, se inscreve no canal. Porque tem muito mais conteúdo para você aprender. Eu sempre trago aqui conteúdos mais ricos, objetivos, bem didáticos, para que você consiga ter resultados aqui no YouTube. E não somente no YouTube, mas tudo que está ligado ao YouTube. É um aprendizado mais amplo que eu tenho que trazer para você aqui. Fechou? Então, ó, eu vou deixar aqui, ó, mais dois vídeos meus para você continuar aprendendo, tá? Não para, não para esse fluxo. Continua, porque é assim que a gente avança, ó, investindo na sua mentalidade. É isso aí, valeu por você ter ficado até aqui. Mega abraço, fui! É isso aí, valeu por você ter ficado.